Um dado divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, preocupa. No Piauí, mais de 70 mil trabalhadores domésticos não têm carteira assinada. O cenário econômico que o Brasil vem passando tem gerado um alto índice de informalidade. Segundo dados do IBGE, o número total de trabalhadores no setor privado caiu de 440 mil para 429 mil, de um trimestre para outro. Deste total, apenas 223 mil têm carteira assinada, o que significa pouco mais da metade, 52%. Esse número era maior no início do ano, quando 231 mil pessoas estavam formalizadas. Há um aumento do desemprego, uma tendência, pelo menos nesse trimestre agora, no segundo trimestre, de manutenção da taxa de desemprego no Piauí. Hoje nós temos cerca de 186 mil pessoas que não encontraram no mercado de trabalho uma ocupação. A pesquisa revela que a quantidade de trabalhadores informais no Piauí aumentou entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano. Apesar da quantidade de trabalhadores com carteira assinada ter subido de 7 mil para 9 mil, a quantidade de trabalhadores sem carteira assinada subiu ainda mais, de 69 mil para 77 mil. Ou seja, 89,5% dos trabalhadores domésticos piauienses não são formalizados. Houve um aumento, inclusive, em relação a anos anteriores com relação à questão do trabalhador doméstico, mas ela é muito sazonal, ela às vezes cresce, às vezes diminui, dependendo do humor, por exemplo, da atividade econômica do Estado. A informalidade é porque, ou no caso dos empregados domésticos, os patrões, por exemplo, não têm disponibilidade, eventualmente, de recursos para arcar com o custo social, por exemplo, pagar o IFGTS, pagar o INSS, apesar de que isso é ilegal. Toda relação de trabalho tem que ser amparada por toda a realização desse âmbito do trabalho, que é o direito do trabalhador. Mas, infelizmente, a regra da economia, pelo que percebemos, é que as pessoas acabam se sujeitando a esses empregos informais. Para o Sindicato das Domésticas do Piauí, a perda dos direitos dos trabalhadores foi ainda maior, após a mudança da reforma trabalhista. É muito difícil lidar com a situação que nós estamos vivendo hoje. Os sindicatos, de forma geral, perderam muita autonomia com a questão da reforma trabalhista. Ela trouxe prejuízos grandes à classe trabalhadora, de forma geral, e, principalmente, o trabalhador doméstico, por já ser uma categoria meio difícil, você encontra dificuldade para tudo, para sindicalizar, para fiscalizar. E quando ele perdeu a autonomia, a obrigatoriedade de homologar as rescisões, com isso vem consequências seríssimas, gravíssimas para o trabalhador. A não obrigatoriedade de homologação das rescisões trabalhistas junto ao sindicato também tem feito as classes perderem força, dificultando, inclusive, a fiscalização. Sem generalizar, há patrões, empregadores, que fazem as coisas corretas. Mas nós sabemos muito bem que existem muitos empregadores que sempre odiaram os sindicatos e qual era o ódio deles do sindicato? Ah, pelo aborrecimento de lá. Não, quando você faz tudo certinho, não tem nenhum aborrecimento. Então, para esses, foi excelente, foi muito bom a reforma trabalhista, porém, trouxe muitos prejuízos, desvantagem para o trabalhador.